Passei na perícia médica do pente fino do INSS e não entendi o resultado, não estou entendendo nada. Se isso aconteceu com você ou com uma pessoa que você conheça, me acompanhe até o final do vídeo, ou então compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais para ajudar as pessoas. Eu vou tentar explicar essa situação sem muitos rodeios, sem colocar nada aqui para vocês. E se restar alguma dúvida, vocês vão deixar comentário aqui para eu voltar falando desse mesmo assunto quantas vezes for necessário. Sejam todos muito bem-vindos, que Deus abençoe as nossas famílias. Vou deixar o convite para você que ainda não é inscrito no canal, mas quer ficar informado. Se inscreve, ativa o sininho das notificações para receber os vídeos. E muito obrigado a todos que já são inscritos. Vou compartilhar uma situação que está acontecendo em muito e que infelizmente, quando a pessoa passa lá no pente fino do INSS, que é a revisão de benefícios, nesse momento, perícia médica para quem recebe auxílio-doença há mais de seis meses e não tem, é claro, a reabilitação profissional, essas pessoas estão tendo uma surpresa. Elas não estão podendo, por exemplo, entrar na justiça para pedir o benefício. Mas isso tem solução, isso é momentâneo e eu vou explicar para vocês agora. Já deixa aquele like, aquele joinha para ajudar na divulgação do vídeo. Eu já fiz esse vídeo inúmeras vezes e faço questão de continuar fazendo o vídeo. Acontece que as pessoas não estão entendendo o resultado, aquele resultado que sai às 21 horas. Fiz a perícia médica do INSS, eu vou ligar lá no INSS no número 135, que infelizmente ainda não é de graça, a lei não está sendo cumprida. Ou eu vou buscar a internet, ou através do site meu INSS, o resultado. O que é super difícil de fazer. Você tem que entrar lá no meu INSS com o seu CPF, sua senha. Só de chegar aí você já é um campeão. Meio caminho andado. Aí tem um lugar de busca, que é um lugar ali que você pode escrever. Você vai colocar resultado de benefício por incapacidade. Colocou o resultado, vai aparecer uma série de benefícios. Você tem vários, é claro. Às vezes você é o iniciante, não sabe o jogo do INSS. A luta que é a insistência para ganhar. Então vai aparecer todos os resultados lá. Deferido, indeferido, deferido, indeferido. É o primeiro resultado lá que você vai clicar. Aí vai aparecer, vai vir um arquivo PDF no seu computador ou no seu telefone celular. Arquivo PDF é um formato que a pessoa vai lá identificar. Na hora que ela está lendo aquilo ali, ela não entende nada. É bem complicado mesmo. Ela vai ler lá, resultado, deferimento do pedido. Opa, eu consegui, eu passei no pente fino do INSS. Aí ela vai lá embaixo. Deixa eu ver se eu acho aqui, para colocar para vocês na tela depois. Não sei se eu vou ter aqui um exemplo aqui, que é muita gente. É muito serviço. É muita coisa mesmo, sabe? Mas eu devo ter alguns aqui. Vou colocar na tela para ficar mais fácil para você poder entender. Quer ver, ó? Deixa eu caçar aqui rapidamente no meu WhatsApp. Aqui um comunicado que eu fiz com a advogada aqui. Ahá! Acho que eu achei aqui. Desculpa a demora aí, galera. Pessoal, amigos. A situação é complicada. Aqui, encontrei. Vou abrir aqui. Vou preservar a identidade da pessoa, é claro. Então, tá lá. Comunicado de decisão. Aí vem o número de identificação do trabalhador, que é o NIT. Número do benefício. Número do requerimento. Espécie 31, auxílio-doença. Aí o nome da pessoa, endereço da pessoa, tudo certo. Assunto. Pedido de auxílio-doença. Decisão. Deferimento do pedido. Daí que a pessoa comemora. Eu ganhei. Porque nós sabemos que quando é negado, ele é indeferido. Então, vamos lá embaixo na carta. Não sei se vai dar para ler direito, porque é um documento que não está muito legal aqui. Em atenção ao seu pedido de auxílio por incapacidade temporária. Estou sem fúria. Vou cortar um. Em atenção ao seu pedido de auxílio por incapacidade temporária, apresentado em 21 de agosto de 2020. Informamos que foi reconhecido o direito ao benefício, tendo em vista que ficou comprovada que houve incapacidade para o trabalho. A pessoa conseguiu. O benefício foi concedido até 13 de setembro de 2021. Opa, peraí. Vamos reler isso aqui. Foi comprovada a incapacidade para o trabalho lá da pessoa. Só que o benefício foi concedido só até o dia da perícia. A pessoa fez a perícia no dia 13 de setembro de 2021. Aí vem, dessa data, dessa decisão, perdão, poderá ser interposto o recurso junto à junta de recursos da Previdência Social, onde ninguém ganha, dentro do prazo de 30 dias, contados da data de recebimento desse comunicado. A Previdência Social informa ao segurado que o auxílio por incapacidade temporária, que retornar automaticamente, voluntariamente, a mesma função, poderá ter o auxílio cancelado a partir da data de retorno. Aí tem um inciso ali. Resumindo, você pode voltar a trabalhar. Se você quiser, que cancela na hora. Mas você pode fazer recurso. Você entendeu? Ninguém entende. E eu vou explicar para vocês. Na realidade, o INSS tem uma forma de cancelar o seu pagamento e você não vai poder agendar outra perícia num período de 30 dias. Você não vai poder entrar na justiça porque você não tem a negativa, o indeferimento do INSS. E eles querem acabar com o seu processo. É isso que aconteceu. Seu processo foi cancelado de uma forma que você não tinha entendido. Então, você só vai receber até o dia da sua perícia. Não tem mais pagamento. O que você vai receber no mês que vem é apenas a diferença até o dia que você fez a perícia. Aqui, nesse caso, você vai ter que aguardar um mês. No caso aqui em questão, a partir do dia 14 de 10 de 2021, a pessoa já pode fazer um novo pedido de auxílio doença, de benefício por incapacidade temporária, para voltar a receber assim que passar pela perícia médica do INSS. E nessa perícia médica, vai ter que levar tudo documentação nova. Não vai levar essa documentação que você já usou, porque o INSS não tem máquina do tempo. Ele quer saber se no futuro você vai poder trabalhar. Então, dessa forma, você vai ter que conseguir tudo novamente. Exame novo, laudo novo, documentação ali de receita médica nova. Não caia na boba. Teve uma pessoa que me procurou, eu falei para ela, não, não leva, não pode. A norma interna do INSS proíbe e considera isso como má-fé. Pode ser considerado como um ato criminoso. Pois a pessoa levou o mesmo atestado na outra perícia. E ainda entrou com recurso. Só o cara quer levar um processo mesmo. Esse quer, parabéns. Não vou falar quem é. A questão aqui, então, é que as pessoas não estão entendendo. Estão passando pela perícia médica de revisão do pente fino do INSS no auxílio-doença nesse momento. Lembrando que ainda não começou a perícia médica para a aposentadoria por invalidez. Também não começou para o BPC Loas, a perícia médica. Apenas para o auxílio-doença nesse momento. Daí a necessidade de você acompanhar os vídeos do canal para eu poder informar vocês se começar o pente fino, por exemplo, na aposentadoria por invalidez, para você se prever com o BINI. Mas a questão aqui, é que você tem que aguardar esses 30 dias do dia que você fez a perícia para poder recomeçar. Para poder receber de novo. E tem que levar toda a documentação nova. Nesse caso, se o INSS negar e indeferir, eu aconselho, eu estou aconselhando. É uma experiência pouca, são 17 anos aqui de trabalho contra o INSS, em que eu vejo as pessoas ganhando na justiça. Então, procura um advogado próximo de você. Alguém que tem um processo já na justiça contra o INSS para indicar um profissional para você, para você ter uma melhor solução no seu caso, para ter o seu dinheiro de volta, o seu pagamento de volta. Mas, infelizmente, você vai ter que esperar esse tempo. Ah, mas aí está falando que eu posso fazer o recurso dentro do INSS. Sim, você pode também fazer um recurso sem sair de casa, pela internet, pelo seu celular, lá pelo aplicativo meu INSS ou pelo computador. Você pode montar uma defesa falando, eu tenho direito. Você não vai ter a oportunidade de passar em uma nova perícia. Não. O que vai acontecer? Essa perícia que foi feita por um médico do INSS, ela vai ser levada para uma junta de recursos, onde existem outros médicos que vão avaliar se o colega de trabalho agiu de maneira errada. Qual é a resposta? Você vai esperar seis meses, um ano, dois anos, três anos para ter a resposta, e depois que for negado, vai ter que procurar um advogado para entrar na justiça. Então, não perca tempo. Ah, mas saiu um acordo do INSS com a justiça para diminuir o tempo, mas não para recurso. Esse acordo é apenas para pedidos de benefício. Aquelas pessoas que fizeram pedido de benefício, tem um tempo, o INSS negou, e quem entrar com recurso vai esperar meses, até anos, para ter uma resposta. Então, procura a justiça. Aqui esse canal não tem vínculo nenhum com advogado, você não vai encontrar nenhum número de advogado, nada disso, porque eu não acho legal isso. Aqui eu compartilho minhas experiências pessoais. E, por favor, advogados, parem de me ligar para encher a minha paciência, que eu já estou de saco cheio. O canal aqui é para ajudar as pessoas, não é para ajudar o advogado. É o advogado que se dane. Procura um profissional perto de você, alguém ali na sua região, perto da sua cidade, se você não quiser ir na sua cidade, para orientar você. Mas entra na justiça, procura um profissional, qualquer profissional da área previdenciária, para orientar, para que você tenha maiores chances de conseguir o seu benefício na justiça. E que Deus abençoe você. Espero que você tenha entendido essa situação. Eles não indeferem. Indeferimento é negativo do INSS. Por que eles não indeferem? Para que você não procure a justiça. Mas não caia nessa armadilha, não. Segura as pontas aí, começa de novo, e eu vou dar uma dica para você aqui. Apesar de você ter que começar de novo, pedir um novo benefício para ser negado, porque se você procurar a justiça somente se tiver o indeferimento do INSS, esse é o segredo, a justiça só aceita se tiver a negativa do INSS, o seu advogado vai fazer um excelente trabalho e vai pedir desde o dia que você teve o benefício cessado lá no outro pagamento. Nós apenas temos o indeferimento, o negativo, porque a lei pede. Mas o pedido do advogado é desde quando você parou de receber. Então fique tranquilo, fique em paz, vai dar tudo certo. Eu espero de coração que você seja aprovado no Pente Fino. Tenho relatos aqui de pessoas que estão indo para o Pente Fino do INSS, revisão de benefícios, perícia médica, estão saindo com aposentadoria por invalidez. Então, como eu sempre digo, nós somos privilegiados. Por que nós somos privilegiados? Responde aí nos comentários. Porque nós somos filhos do dono e os filhos do dono têm o melhor tratamento. Somos filhos do dono. Essa é que é a realidade. Você é filho de Deus, tem o melhor para você aqui, eu garanto, tá? Deus abençoe as nossas famílias. Daqui a pouco eu volto com mais um vídeo tentando ajudar vocês com informações. Então, pegou a cartinha do INSS, é difícil, não entendeu? Procura um advogado para explicar para vocês. Fala, ó, eu quero uma consulta rápida aqui. Cobra consulta, amigo? Cobra, então eu vou em outro. Tá? A situação é essa, complicado, tá? Também sou assalariado. Ah, dez minutinhos, rapidinho, você me ajuda aqui, ajuda. Ó, aqui tá falando que foi deferido, eu consegui. Ó, meu amigo, vou sim te informar, mas você não conseguiu, não. Que tá falando que você conseguiu mais só até o dia da sua perícia. Você entendeu isso? Não entendi. Ó, é o seguinte, você vai receber mais um tempo, mais o resíduo, que é a diferença que tiver para receber, no outro mês, lá, você já não vai ter mais pagamento. O que você tem que fazer? Você continua sem condição para trabalhar? Ó, continua sem condição para trabalhar. Então, agenda lá no INSS numa nova perícia médica, porque você tem direito. Me ligou uma cliente de Valentim Gentil essa semana, uma outra, já até falei uma pessoa de Valentim, né? que eu tenho trabalho aqui, Votoporanga, Valentim, Santa Fé, Urânia, Jales, Estrela do Oeste, Palmeira do Ano, enfim, e Turama ali, Minas Gerais, aqui no, parecido Tabuá, no Mato Grosso do Sul, tem Indaporã, se eu for falar aqui, Pedranópolis, graças a Deus, as pessoas reconhecem o meu trabalho e eu tenho conseguido ajudar essas pessoas que preciso. mas eu não posso ajudar você porque você não mora aqui na minha região. Então, portanto, procura a ajuda de um profissional para que ele possa orientar você e ajudar você. Qualquer advogado excelente trabalho ele vai fazer quando orientar você. Não tenha dúvida, leva essa documentação. Não estou entendendo, leva lá no advogado e ele vai explicar para você. Você vai ter que recomeçar, começar do zero, vai fazer um novo pedido, mas quando ele pedir na justiça, olha o senhor, quando ele pedir na justiça, ele vai pedir de quando você parou de receber. Pode ficar em paz, pode ficar tranquilo, seu direito é garantido. Ah, mas vamos começar a cobrar agora. Dia 23 de setembro, a justiça vai cobrar como chama a perícia médica. Um amigo, não tenha ansiedade. o futuro pertence a Deus. O advogado vai convencer lá o juiz que você não tem que pagar nada. Confia no seu advogado, entrega na mão de Deus, Deus dá a inteligência. Eu acredito assim que Deus, ele se representa através das pessoas, ele dá a inteligência para as pessoas. Você não vai pagar porcaria de perícia nenhuma. O advogado está aqui para fazer esse serviço e provar que você precisa. então é muita informação para passar para vocês. O que eu quero que vocês entendam é que quando passar pelo pente fino do INSS ou por qualquer perícia dessas de revisão, não é porque está escrito o deferimento do pedido que você conseguiu. Você tem que ver até que dia que eles vão dar para você. Se foi até o dia da perícia, você não tem mais direito no mês que vem e você não conseguiu. Tando resolvido isso, se eu conseguir explicar isso para você de coração, minha missão está cumprida aqui. Como eu disse, eu acredito que Deus faz através das pessoas, enviando ali. Por exemplo, tem um médico, o médico é abençoado por Deus para curar as pessoas. Tem uma pessoa que faz a faxina, faz de coração, Deus abençoe ele com aquele dom. Tem um cara que recolhe o lixo, Deus abençoe ele. Cara, se o meu dom é a comunicação, eu vou informar vocês. Deixa comentário aqui com dúvidas para eu poder voltar. Forte abraço a todos. Deus abençoe as nossas famílias. Daqui a pouco eu volto com mais um vídeo. Se inscreve no canal para ajudar, para que eu possa continuar fazendo esse trabalho informativo e valorize o trabalho dos outros. Valorize o seu trabalho, meu amigo. Vamos valorizar o trabalho. Porque o trabalho é o que faz com que as pessoas consigam sobreviver. As pessoas não respeitam o trabalho. Elas acham que a gente é de graça. Vamos falar aqui para você aqui. Tem que se respeitar o trabalho. Vamos valorizar a dona de casa. Não tem trabalho mais difícil do que da dona de casa. Vamos valorizar as pessoas que cuidam da gente. Vamos valorizar o trabalho das pessoas que prestam serviços para a sociedade. Vamos valorizar quem realmente precisa ser valorizado. Daqui a pouco eu volto com mais um vídeo para vocês. Espero de coração que o vídeo tenha ajudado pelo menos uma pessoa. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.